Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42. Dia 13 de setembro, celebramos a memória de São João Crisóstomo. Desde criança, João foi um campeão da palavra, o famoso leitor Libônio, seu professor, que via no jovem seu sucessor natural. No entanto, ficou desapontado quando aquele estudante promissor preferiu o fascínio da fé ao da retórica. Se os cristãos não me o tivessem roubado, exclamou. Na verdade, João foi roubado pela atração que nutria pelas palavras sagradas, que estudava com atenção no círculo de amizades de Diodoro, futuro bispo de Tarso. Precisamente, São Paulo foi um dos seus favoritos, ao qual dedicou inúmeros pensamentos e escritos. Porém, toda a Bíblia, com seus ensinamentos, deixou um profundo sulco naquele jovem de Antioquia, que estava para se tornar faca de dois gumes no Oriente Cristão do século V, justamente pelos seus talentos prodigiosos. O bispo Fabiano o ordenou sacerdote, mas desde o período de Aconato, João demonstrava claramente que a sua capacidade de falar das escrituras ao povo era fora do comum. Antes dessa fase de vida, o jovem também fez a experiência hermítica, seis anos no deserto, dos quais dois últimos em uma caverna. Esta experiência consolidou nele o caráter de sobriedade, que reforçou ainda mais as suas palavras, que abalavam por sua franqueza. João Crisóstomo pregava o amor concreto aos irmãos mais pobres. Chamava a atenção dos monges para as obras de caridade e a se desapegarem do dinheiro. Exortava os leigos a evitar a teia de aranha da devassidão. Enfim, dava mais espaço ao espírito e menos à carne. João foi um moralista no sentido positivo do termo. Em uma época em que extrair dos provérbios bíblicos normas de comportamento coerentes com a vida de um batizado era bastante normal. Em 397, quando tinha 50 anos, deu-se a grande mudança. João Crisóstomo estava em Constantinopla para suceder o patriarca Nectário. Mudou sua função. Teve maior visibilidade e proximidade da corte. Mas quem não mudou nada foi João. Aquele que combatia a corrupção, que lotava os palácios do poder bizantino, continuou fiel ao seu estilo. As pessoas o amavam por isso, diziam seus contemporâneos. Quem começou a detestá-lo cada vez mais abertamente era a nobreza e o clero. Apegados aos privilégios, mas também por culpa daquele homem, que ao invés de se alinhar com os companheiros do grupo, do qual fazia parte, lançava frechadas com sua língua impetuosa. A indolência e os vícios, sobretudo dos que usavam batina, eram seus alvos favoritos. As palavras seguiram os fatos. Muitos padres foram removidos por indignidade, inclusive o bispo de Éfeso. Para muitos, era exagerado demais. E contra um homem que no fundo era mais ingênuo que astuto, começava uma série de intrigas. O partido contra João foi liderado pelo patriarca de Alexandria, Teófilo, e a imperatriz Eudóxia. Em sua ausência, convocaram um sínodo que obrigou João ao exílio. Era o ano de 403. Mas a sua remoção não durou muito. Por furor popular, João Crisóstomo voltou para Constantinopla. Porém, seus adversários relançaram o desafio. Em 9 de junho de 404, uma nova condenação o afastou do centro do império. O antigo eremita deparou-se com uma solidão forçada. João Boca de Ouro, que é o que significa Crisóstomo, como foi apelidado mais tarde, faleceu em 407, em Comana, no Ponto, durante um dos muitos exílios obrigatórios. Ao longo dos séculos, a sabedoria de um homem e sacerdote, corroborada por centenas de escritos, demonstrou que em todas as coisas deve ser dada glória a Deus. São João Crisóstomo, o boca de ouro, por fazer da palavra de Deus a sua espada, na evangelização, no anúncio, na acusação ao pecado, mas para salvar as almas, os pecadores. São João Crisóstomo não só pregava a palavra de Deus, mas a vivia no dia a dia, o dom da coerência, a graça da coerência. E isso nós precisamos muito hoje, nos pastores e nas ovelhas que somos nós. Peçamos a Deus a graça de viver o que lemos, o que acreditamos na Sagrada Escritura, viver de verdade o seguimento de Cristo. Do Hino das Laudes, na Liturgia das Horas Boca de ouro, dos teus lábios fluem as torrentes que os vícios eliminam. Rico e nobre verberam, e a todo o povo as verdades ensinam. Egrege o arauto, êmulo de Paulo, que por amor a todos se fez tudo, espelho de virtudes resplandeces, jamais calado e mudo. Nem mesmo o imperador pôde dobrar-te. Iras não temes, nem desejas glória. Ganhas o exílio à púrpura de mártire, a palma da vitória. Na terra o sacerdócio engrandeceste, este poder que aos anjos não foi dado, eis-te agora nos céus, no meio deles, e por eles louvado. Venha em nosso auxílio as tuas preces, e que ao reino do céu chegar possamos, enquanto, unindo a tua, as nossas vozes, ao Deus trino louvamos. Oremos. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o Bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dei-nos seguir os teus ensinamentos, e roubo os tecernos com a sua invencível fortaleza, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Crisóstomo, rogai por nós.